Nossa singela homenagem ao querido mineirinho Ataúfo Alves. Não vê que eu sou pobre na paz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo o que você vê, você quer Saudade de quem? Mas meu Deus, que saudade da velha Aqui docinha que é na mulher Às vezes passava fome a meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho que se há de fazer Como é que é? A velha docinha de enorme idade A velha que era mulher de verdade Comigo! Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora Como é que é? Quero morrer numa batucada de planta Na cadência bonita do samba Ai, agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Como é que é? Como é que é? Como é que é? Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Que me divertir Começando Atirar Atirar Aquele que não sofreu por amor Mas leva, leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus sais Não, não posso mais Vai dizer que ela é a razão dos meus sais Não, não posso mais 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 A véia do trem matou, morreu Presta atenção na segunda parte agora Até aí foi fácil, né? Agora vai começar a embolar tudo aí Presta atenção É nós Morreu a véia do trem Matou 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 Quero ouvir Morreu a véia do trem Matou Maravilha, hein? Morreu a véia do trem Matou Vai mudar Vai mudar A véia do trem Matou Morreu A véia que o trem matou Morreu A véia que o trem matou Morreu Agora é o seguinte, pra atrairmos bastante energia positiva pra esse momento do show Espantar e ressuscitar a alma dessa véia aqui Todo mundo vibrações positivas assim, por favor Inclusive quem não levantar a mão vai morrer amanhã, tá bom? A véia que o trem matou Parou, 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 parou Só vocês Que coisa linda, minha gente Palmas pra vocês É Tá todo mundo feliz, tá todo mundo dando risada Porque não tão no lugar da véia, né? Mataram a coitada da véia, rapaz Vamos nós